E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, no vídeo de hoje, nós vamos ver algo que não é tão exato assim em inglês e que causa muita confusão e muita dúvida nos meus alunos, que é como falar eu também em inglês. Por quê? Não é como no português, que você só tem uma forma. Você tem várias formas. Então, deixa seu like aí. Veja o vídeo. Se você identificar outras possibilidades também, deixe nos comentários. A gente vai fomentar essa discussão por lá. E se você quiser saber mais informações a respeito do meu curso, verifique a descrição, que agora você pode adquiri-lo em 12 parcelas no boleto ou no cartão. E vamos direto para o vídeo. Pega o seu caderninho, faça suas anotações, que eu tenho certeza que você pode aprender muita coisa. Então, vamos direto para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora ver 10 formas de falar eu também ou eu também não em inglês. Eu já vou começar aqui com as minhas duas formas preferidas. As minhas duas formas de escolha. Ou seja, essas são as formas que eu gosto de utilizar e que eu acho que são mais simples. E aí, ao longo do vídeo, você vai ver algumas outras também. Isso se assemelha um pouco, pega o seu caderninho aí e vai anotando, se assemelha um pouco às horas, né? Porque as horas, tem várias formas de você falar as horas em inglês. Umas mais fáceis, outras nem tão fáceis assim. Mas vamos lá. O primeiro exemplo é I love chocolate. E aí você concorda, fala me too. É importante lembrar que esse love aqui, ele significa eu adoro chocolate. Não significa necessariamente que eu amo chocolate. Mas fala assim, I love chocolate. Eu adoro chocolate. E aí você fala, me too. Love. Ele é utilizado como amar, como é de uma pessoa para outra. Por exemplo, fala assim, I love you. I love my family. Eu amo a minha família. I love my dog. Você pode falar, eu amo o meu cachorro e por aí vai. Segunda opção também, essas duas primeiras aqui são as minhas preferidas. Então, I love chocolate. Me too. I don't like Raul Gil. Me either. E aí seria aqui parecido, pessoal, com nem eu. Eu também não. Você pode falar, eu também não, em inglês. Mas em inglês fica assim, me too e me either. Como eu falei, são as minhas duas formas de escolha. E aí vamos agora para as outras, tá? Por exemplo, você pode falar assim, do you like Hershey's chocolate? E aí a resposta, oh my God, I love it. Então, tem alguns detalhes aqui para você prestar atenção. Primeiro, o oh my God. E esse é tipicamente uma linguagem da internet. Quando você coloca esse OMG em letra maiúscula, né? Que é oh my God. E o I love it. Em português, você falaria, eu adoro. Você gosta de chocolate da Hershey's? Fala, eu adoro. E em inglês, você tem que falar, I love it. Você deve colocar esse it ao final. Outro exemplo. Carrie has been to Japan. Ou seja, a Carrie esteve no Japão. Ela já foi ao Japão. E aí você concorda, John has been to Japan as well. Então você tem essa forma de as well, que também pode significar, ele também esteve no Japão. Carrie has been to Japan. Ou seja, ela já esteve no Japão. Carrie já esteve no Japão. Ou John has been to Japan as well. O John, João, por assim dizer em português, já esteve no Japão também. Então olha quantas formas aí. Próximo exemplo. I don't like Raul Gil. E aí você concorda. I don't like him either. Eu não gosto dele também. Então atenção a esse him, que se refere ao Raul Gil. E esse either, que é a negativa. Eu não gosto dele também. Então veja como é diferente em inglês. Outro exemplo. I like to swim. So do I. Então atenção a esse M aí no final. Swim. Em português a gente nem sempre pronuncia esse M de maneira tão clara. I like to swim. So do I. Ou seja, eu gosto de nadar. E aí você concorda. Eu também. So do I também é uma forma de falar. Eu também. I'm thirsty. Eu estou com sede. E aí você concorda. So am I. E aí repare aqui como essa estrutura, ela tem que estar de acordo com o verbo to be nesse caso. Eu estou. Lembrando que o verbo to be é ser ou estar. Então I'm thirsty. Eu estou com sede. E aí você fala. So am I. Eu também. So am I. Mas você concorda dessa maneira aqui. Aí você pode estar pensando. Poxa, professor. Mas por que que é assim? Esse é o tipo de caso no inglês que eu falo. Olha, aceita. Porque é assim. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque as formas são diferentes. Outro exemplo. Dan is a teacher. Dan is a teacher. E aí fala. Well, Mary is also a teacher. Ou seja. O Dan é um professor. E aí você fala. Bem. A Mary também é uma professora. Então, well. Mary is also a teacher. Então esse also também pode significar também em inglês. Né? E outro exemplo. I won't be in Germany soon. Eu não estarei na Alemanha em breve. E aí você. Eu coloquei duas opções aqui. De você negar. Ou seja. Falar eu também não. Nem eu. Que seria. Me neither. Ou. I won't either. E aí você pode estar se perguntando. Mas por que que aqui é neither. E aqui é either. Por quê? Nesse segundo exemplo. Você já tem o want. Que ele está aqui na negativa. Então. Nós devemos evitar. Não pode ter dupla negativa em inglês. Então você tem me neither. Ou o I won't either. Então. Esse aqui são alguns outros exemplos. Lembrando. Voltando lá para o início. Que o que eu mais gosto é esse aqui. Me too. E o me either. Que é. Eu também. O primeiro exemplo. E o eu também não. Eu prefiro. Esses exemplos. Porque eles são mais direto ao ponto. Eles são mais confiáveis. Por assim dizer. Eles não vão mudar muito. Né. Mas. É interessante. Até por uma questão de entendimento. De você saber. Do seu listening. De livros. De você assistir uma série. De você saber. Que também existem. Outras possibilidades. Então. Deixe na seção dos comentários aqui. Se você entendeu. Ou ainda. Se você conhece. Outras possibilidades. Porque. Eu também. É uma questão. Que vai para o inglês. E que pode ter. Alguns desdobramentos. E em português. É tão simples. Né. Você fala. Ah. Eu também. Eu também não. Né. Mas em inglês. Isso se torna um pouquinho. Mais complicado. Pessoal. Muito obrigado por assistir. Se você quiser mais informações. Sobre o meu curso fechado. Se você gosta do meu conteúdo. Aqui no YouTube. Ou onde quer que você esteja assistindo isso. Você vai adorar. O conteúdo. Do meu curso fechado. Então. Acesse o site. Na descrição. Ou também. Faça contato direto. Pelo WhatsApp. Você vai encontrar. Tudo isso. Na descrição. Do vídeo. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti